Nós todos estamos a par da situação da nossa classe, dos ataques que tem havido, da desconsideração que tem havido, o roubo no tempo de serviço, a precariedade do centro, o facto de não termos, digamos, o direito de uma opositação de regime especial, o facto de termos tantas atividades com os alunos que não são consideradas letivas, etc, etc, etc. E basta também que nos tentem enganar. Vocês viram que o Ministério da Educação sucessivamente tentou enganar a classe do centro, nomeadamente com o compromisso em novembro passado, em que depois não insiste, ou melhor, insiste em não cumprir. E, de facto, não podem continuar a enganar a classe do centro, como têm feito. E face às dimensões, ou face à dimensão dos ataques, da desconsideração que têm tido por nós, eu acho que poucos de nós acreditam que nós vamos conseguir mudar alguma coisa com as mesmas formas de luta tradicionais. Acho, de facto, é importante mudar, demonstrarmos que inequivocamente estamos revoltados, não vamos aceitar que continuem a desprestigiar e a roubar a classe do centro. E, nesse sentido, eu acho que é importante nós juntarmos forças, independentemente de quem é que tomou a iniciativa. Por exemplo, vocês sabem, o SOTOP apoiou a iniciativa dos colegas do Conregras, a iniciativa do Legislativo da Cidadã. Foram eles que tomaram a iniciativa muito bem e nós, independentemente disso, achamos que é importante para a classe e por isso apoiámos. Como saberão, estão convocadas neste momento dois ciclos de greve às reuniões da avaliação.